E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Maxi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA. E o mapa de Jani, só tem cara filha da puta aqui, só tem cara filha da puta, então você já sabe que estamos com Drizzy na cara e Lugero, pessoal. Pois é, né? Vamos começar aqui. O mapa insano, loop e wallride. Adoro quando as coisas misturam sim coisas insanas com loops com wallrides. Normalmente o resultado é... MC. Pra mim também, então a gente tá junto nessa aí. Mas eu já saí na frente aqui, ó. Nossa, é muito sujo esse Drizzy, sério. Nossa, muito bom, Lugero. Parabéns, Lugero. Muito bom. Eu fui te ajudar a pegar o Lugero, mas eu sou um merda. Eu não sei onde eu vou. Olha na casa, é mais perdido que o Batman. Bora, onde é que é essa porra? Tem que entrar no loop, mas eu não vi que tem uma rampa na frente de vocês. Oxi, tem que entrar no loop? Que loucura. Ué, eu tô... Nossa, vocês são mó burrão, mano. Oficialmente eu estou muito perdido. Eu já peguei aqui, vocês são tudo burrão, mano. O cara que fez o mapa podia colocar um checkpoint antes do loop, né? É tão burrão, mano. Pelo amor de Deus. Quem foi uma mula aqui, Cris, mano? Ai, ai! Como... Como que entra nisso, meu Deus? Não, mas tava bem evidente, né? Eu tô usando, mas tá... Eita, pô. Ó, mano, eu não consigo pegar o loop. Já duas vezes já eu entrei. Nossa, eu já fiz de forte e caí certinho em cima do checkpoint, porque eu sou o... Não, mas é porque você é mito. Você não é mito, você não... Você treina, né, velho? É. Eu treinei a corrida do patife, né? Ó o mimimi aí, gente. Certeza, certeza. Você passou pra ele aqui, que eu vi... É, certeza. Não, você não treina uma minha corrida. Você treina todas e aí, coincidentemente, você acaba jogando. Exatamente. É, seu mimizeto. Ah, entendi, gente. Não, não entendi. Ó burrão, caralho. Eu não consegui até agora fazer esse wallride aqui. Tá bem complicado. Esse cara fica botando corrida de carro tonado aí, tá ligado? Mano, a porta da frente do meu carro, ela bate na... É, a minha também. Mas qual que é a parada? Tem que ir bem na direita da rampa aqui, ó. Vai bem com a roda colada na direita da rampa aqui. Olha, já tô vendo a gente chegar lá na frente, gente. Não, eu coloquei voltas, cara. Ah, mas que pênis! Três voltas? Você colocou três voltas? Você acha que vai passar três vezes por aí, mano? Você não vai conseguir passar uma, velho. Mano, era curtíssima a corrida. Eu falei, ah, vai dar, velho. Três voltas é suficiente. Eu não completei a primeira ainda. Já passei dele faz meia hora. Ô, valeu, Anacada. Eu ia voltar pra pegar a intenção. Que bom! Cara, se você vai em direção da rampa, tem um cara vindo em direção contrária dela. A few moments later... Ah, não é possível uma coisa dessa, sério. Não é possível! Eu tô há duas horas preso na mesma rampa. Pera que eu já cheguei de novo, gente. Vou terminar mais uma voltinha aqui. Já cheguei pra vocês. Eu quero saber quando é que vai rolar uma pista reta. Pra eu ganhar. Um arrancadão. Consegui, porra. Porra! Agora vai. Vou fazer tudo de first, hein. Vou freestyle. Freestyle. Vou freestyle. É freestyle! Caraca... Ó, a pista é boa, mano. É só difícil mesmo. É bem complicada, mas... Não, eu achei bem fácil, mano. Você é meio burrão. Ah, não! Nossa, velho. Eu quero muito trombar o Drizzy. Pessoalmente, sério. Eu vou bater muito nele. Quer que eu segure ele aqui pra você? Eu quero. Você tá me devendo uma, né? Na cada. Vai lá, cara. Só vai ter que ficar esperando duas voltas. Vai na cada. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Por favor, pega! Pega! Caralho, mano. Eu odeio esse jogo, velho. Eu odeio muito esse jogo. Mas eu tenho de uma forma, assim, muito odiosa. Mano... Muito odieira. Eu tô muito, tipo, preso nesse bagulho. É incrível. Eu não consigo subir nem na primeira rampa. Nossa, que labirinto odiável! Caraca, velho. Caraca, moleque. Olha, tô na terceira volta aqui. Eu vou chegar lá e vou freestyle de novo, moleque. Ô, porra! Achei que era o clipe aqui. Vai na cada, vai na cada. Agora é o Dreze na cada, vai. Ai! Ai, ai! Agora é o Dreze. O que vocês estão fazendo complô? Mano, eu finalmente dei uma volta, sério. Eu vou ficar aqui até amanhã nessa pista. Que que tá acontecendo? Ai! Puta! Caraca, velho. Se embora. Vai, agora vai. Poço esquerdo só tem peixe. De jeito. Tá cheio de peixe. Peixe. Ai, meu Deus. Como é bom trabalhar numa peixaria. Como é bom ser peixe. Não é bom ser peixe. Não consigo nem subir a rampa. Eu consegui. Ah, é mentira isso. É mentira. Mentira! Mentira! Que raiva, velho! Que raiva, velha! Sai, John. Sai, John. Ah, não, velho. Eu odeio vocês, mas com muita força. Mas eu também tô com muito ódio pro meu coraçãozinho. Eu odeio muito odiado. Vai te tomar no meio do cu, velho. Com moral mesmo. Eu odeio muito. Puta que pariu. Mas tu pode correr a corrida normal, mano. Por que, mano? Pois é, gente. Que que tem que ter assim as corridas. Caraca, que que tem que ter difícil, mano. Ai, meu Deus! E eu fiz pela terceira vez! Não é possível. Uma pista chamada Rota 68. Ela é só reta. Podia eu pegar essa, velho. Ai, ai. Nossa, que ódio. Eu tô com muita raiva no meu coração, sério. Tô com muita... Muita vontade de matar alguém. Puta, eu acertei, mas eu não peguei o checkpoint. Que pena, né? Vou ter que fazer de novo. Vamo lá. Ah, mano. Não é possível isso! Ai, ai. Nossa, que ódio que eu tô, velho. Dessa pista, sério. Não é... Não! Não! Chega! Agora eu tô batendo com a... Eu tô na última volta, mas eu tô batendo com o bumbum ali. Mano, se não for agora, eu vou dar redkit e foda-se. Não foi agora. Foda-se, não. Tem que tentar, vai. Nossa, que raiva, velho. Toda vez que eu vejo, ele tá caindo no início da rampa já, mano. Mano, eu passo pelo All Ride, mas o carro não chega lá no checkpoint. É, meu... Não, eu não passo pelo All Ride. É, garra. Nossa, que raiva. É que no checkpoint tem que jogar o carro pra cima. Não, eu faço isso, mas... A situação aqui não tá muito boa, não. Valeu. Obrigado, hein. Filha da puta, consegui. Pênis. Trave o Drizzy aí. Agora ficou perigoso. Por favor, vai. Trave o Drizzy nessa rampa maldita aí. Como que consegue isso? Como que alguém consegue isso, mano? Alguém na... Isso aqui desafia... Isso aqui desafia a física. Hum! É mesmo? Ué. Ué. Mano, que raiva aqui, velho. Olha isso, mano. Pera. Vamos de ré, vamos ver se é possível. Mano, eu tô jogando que nem um retardado mental essa porra. Vai de ré na casa, você vai conseguir, mano. Estamos todos confiando aqui no seu potencial. Oh, tá indo, tá indo. Tá indo. Faleci. 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 Ixi, capotei. Faleci. Chega nesse labirintinho inferno. Iiiiiiii. Rapaz. Agora ficou perigoso, hein. Porque o Patif tá chegando aqui e eu estou preso na terceira volta. Ia ser muito legal se eu conseguisse, por acaso, virar isso aqui. Mas não vai acontecer. Você vai conseguir. Na hora que eu chegar, você vai fazer de primeiro, ó. Eu te garanto. Pode ficar tranquilo. Não precisa nem mais tentar. Na hora que eu chegar, você vai fazer e vai conseguir. E aí, Lodiário? O que que você tá fazendo? Toda essa expectativa... Eu tô passeando aqui, velho. Tô no rolê pela cidade. Foda-se. Fazer um turismo aqui. É, todo no mapa passado aqui. Pau na bunda desse mapa. Tem loja de roupa ali, hein. Tem, tem. Ah, puta que pariu, mano. Tem um restaurante muito bom aqui, né? Você quer fazer uma corrida particular? Isso sou o meu maior de 18 anos. Você quer dar uma corridinha aqui? Tá louca. É muita viadagem. Que viadão bonito. Que viadão bonito, hein. Mano do céu. Olha, mano. Caralho! Da outra eu passei de first, mano. As duas vezes. Vai tomar no cu. Visualizei. Visualizei, negócio é copa. Eita. Falei pra tomar no cu. Será que agora vai assim, ó? De prima? Será que agora que eu vou fazer de prima? Se for de prima, eu ficaria... Eu ficaria muito feliz por você que você vai conseguir ganhar uma corrida na vida. Senhor de nó. Ah, 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 ah. Já passou vergonha. Olha, peguei um impulso aqui. Peguei um impulso aqui. Peguei um impulso aqui. Peguei um impulso aqui. É, Patifinho. Eu acho que não foi dessa vez, meu querido. Conseguiu seu tirador de pênis? Nossa, peguei um impulso aqui, hein. Peguei um impulso aqui, hein. Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Eu queria agradecer a minha mãe e ao meu pai que sempre me apoiaram. Nossa, você contentei com pouco, né? Você é bem merda mesmo. Vai tomar no seu cu, seu filha da puta, otário. Trouxa. Mano, nossa, eu vou te matar, velho. Vou matar você e sua família inteira. Vai, vai. Tô indo aí. Eu vou estar lá no topo do pódio. Vai lá me buscar. Tô indo lá. A hora que você for receber a medalha, olha pros lados. Malandro. Começa as suas medalhas, passa. Sou malandrão. Passa, você é louco. Você é malandrão, João. Você é malandrão, passa. Você é malandrão, passa. É louco, tio, ou? Caralho, mas... Malandrão. Nossa, malouco, meu. Essa palavra, meu. Começa aí, essa palavra, passa. Filma aqui, filma aqui, Vian. Isso que não fumaram ainda. Eu nem fui que fumar. Oh, que louco, tio. Olha as suas palavras, olha as suas palavras. Ai, caralho. Essa foi boa, mano. Que vídeo bom, tá? Você é louco, tio, ou? Olha as suas palavras, olha as suas palavras, passa. Harry Potter. O que que ele fala? Vai ferrar com os caras, né? Harry Potter. Ele fala o quê? Vai queimar com os caras, pô. Vai queimar os caras aí, meu, pô. Todo mundo tá aqui, você não fuma não, Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ai, meu Deus, como é bom. Cê vem da louca. O Lodiário tá parado no meio do nada. Desencanou, é. Tô aqui, ó. É o famoso rage kit. É o Nakada. Tô tentando aqui a rampa. É o Nakada. Tô subindo a rampa, ele bate no pé da rampa. Chega. Vai, Nakada. Agora vai, Nakada. Agora vai, hein. Agora vai. Agora vai. Mano, eu tô jogando muito com o Drizzy, sério. Eu tô ficando muito em Drizzy. Antigamente eu tomava só o INC. Agora é só, mano, vice. Viu, mano? Você tá evoluindo, velho. Daqui a pouco você consegue jogar igual eu e ganhar todos os partidos. É, só precisa jogar com outra pessoa, né? Porque tá foda aqui. Convidou outras pessoas pro canal. Bom, pessoal. E é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha e seu favorito ao Nakada. Vai Nakada! Não foi. Ô, Patife, sabe uma coisa pra você ganhar toda a corrida? Ah, não sei se eu quero ouvir. Treina as corridas antes, mano. É verdade, bolo já. Tem um pessoal que dá pra você chamar aí. Eu não entendi. Vamos pensar assim que eu vou terminar esse vídeo. Muito obrigado por te deixar aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!